Boa noite. Após a delação dos empresários da JBS que atingiu em cheio o governo, Michel Temer diz que não vai renunciar. Supremo autorizou o inquérito contra o PMDBista. Ministro Edson Fachin nega a prisão de Edson Neves do PSDB, mas o afasta das funções de senador. O Tucano está proibido de deixar o país. A irmã dele, Andréa Neves, e um primo foram presos em Minas. E a revista Época revela que JBS mantinha a conta na Suíça com 300 milhões de reais em propina do PT. Segundo a publicação, dinheiro servia para bancar despesas de Lula e pagar laranjas indicados pelo partido. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Bradesco. Pra frente. Bradesco. Pra frente. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Líbero pela tradição, pela localização. A Avenida Paulista facilita muito. Então, eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível. E isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Chegou o preço de Cegonha Volkswagen. A melhor oferta dos últimos tempos. Isso mesmo, toda economia, segurança e conectividade de um Volkswagen com preço de Cegonha. Corra pra garantir o seu. Preço de Cegonha não é todo dia. São poucas unidades. Confira. Fox 1.6 completo de 51.190 reais por 46.130 reais com preço de Cegonha e taxa zero. E Voyage 1.6 com pacote Urban. Sistema de som e volante multifuncional por apenas 52.760 reais. Vale porque o preço é bom. Vale porque é Volkswagen. Bonitinha, você sabe o que acontece com o nosso cérebro, com nós somos apaixonados? No todo o seu de hoje, vamos bater um papo sobre ciência e amor. A gente consegue entender que naquele momento de paixão, o cérebro está funcionando de uma forma diferente. Extremamente motivado. Fica comigo pra conferir. Esther Rocha conta tudo o que está rolando na vida dos famosos. Vamos também mergulhar no saboroso mundo da gastronomia com as delícias do chefe Arturo Salano. Não dá pra perder. Tudo o seu é hoje, 10h30 da noite. Como sempre, estou aqui te esperando. Então vem. Senador Aécio Neves, presidente do PSDB, teve pedido de prisão expedido pela Procuradoria-Geral da República. Mas Supremo Tribunal Federal negou. No entanto, Tucano foi afastado das funções de senador por tempo indeterminado e teve o passaporte apreendido. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão do senador Aécio Neves, do PSDB, após divulgação de uma gravação em que ele pede 2 milhões de reais ao empresário Joesley Batista, dono do frigorífico JBS. O dinheiro, segundo Aécio, seria usado para a defesa do Tucano na Lava Jato. A prisão foi negada pelo relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. Mas Fachin afastou por tempo indeterminado Aécio Neves das funções parlamentares. O Tucano não está impedido de frequentar as dependências do Congresso, mas não pode votar nem exercer qualquer outra função pública. Durante toda a quinta-feira, a Polícia Federal realizou buscas em propriedades de Aécio em Brasília, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na capital mineira, Frederico Pacheco de Medeiros, primo do Tucano, foi preso. Fred, como é conhecido, foi diretor da CEMIG e um dos coordenadores de logística da campanha presidencial do Tucano em 2014. Imagens divulgadas hoje pelo jornal O Globo mostram dois dos quatro encontros entre Fred e Ricardo Saúde, diretor de Relações Institucionais da JBS e um dos sete delatores do esquema. A Polícia Federal gravou cenas de três encontros. No primeiro, no dia 12 de abril deste ano, Fred foi até a sede da JBS em São Paulo, se encontrar com o diretor da empresa, que estava portando uma mala com R$ 500 mil em notas de 50. Fred coloca o máximo da quantia na bolsa e deixa o restante na mala. Em seguida, é possível ver Fred Saúde deixando o prédio. A segunda remessa da propina foi entregue durante o almoço entre os dois, também na sede da empresa em São Paulo. Saúde coloca sobre a mesa uma mala com R$ 500 mil em notas de 100. Os dois seguem para o estacionamento, onde Menderson, assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas, recebe a mala e segue para Belo Horizonte. No pedido de prisão enviado pela Procuradoria-Geral da República ao ministro Edson Fachin, Rodrigo Janot diz então que o dinheiro dado por Joesley não foi para advogado algum, como tinha sinalizado Aécio. Durante a investigação, a Polícia Federal acompanhou os desdobramentos e as negociações. Além do acesso às imagens das câmeras de monitoramento, as notas e as malas com dinheiro foram rastreadas. Em conversa com a bancada do PSDB, Aécio Neves não negou que procurou o dono da JBS para levantar recursos para pagar seus advogados na Lava Jato. E foram divulgados, no início da tarde, conversas entre Joesley Batista e Aécio Neves. No diálogo, o Tucano defende aprovar lei de anistia ao Caixa 2 e abuso de autoridade. Aécio cita o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB. Cara, nós estamos vendo o primeiro. Nós temos dois caras frágeis para c**** nessa história. É o Eunício e o Rodrigo. O Rodrigo, especialmente, também. Tinha que dar uma apertada nele que nós estamos vendo o texto na terça-feira. Texto do quê? Não, são duas coisas. Primeiro, cortar o pra trás. De quem doa e de quem recebeu. E de quem recebeu. Tudo. Acabar com todos esses crimes de falsidade ideológica, pá, pá, pá. Resolvido isso, tem que entrar no abuso de autoridade. O que esse congresso tem que fazer? Agora tá uma zona, porque o Eunício não é o Renan. O Renan... Ontem até eu voltei com o Michel ontem. Só eu e o Michel. Pra saber também se o cara vai bancar, entendeu? Diz que banca, porque tem que sancionar essa c****. Imagina botar a cara. E aí ele chega lá e amarela. Aí o povo vai pra rua e ele amarela. Apesar que a turma no torno dele, o Moreira, esse povo, o próprio Padilha não vai deixar escapulher. Então chegando finalmente a p*** do texto, tá na mão do Eunício. Esse é bom? Tá na cadeira. O ministro é um b*** de um c*** que não dá um alô. Está passando mal de saúde. Pede pra sair, Michel, tá doido? Veio só eu e ele ontem de São Paulo. Mandou um cara lá no Osmar Serralho porque ele errou de novo de nomear essa p*** desse. Porque aí mexia na PF. O que vai acontecer agora? Vai vir inquérito de uma porrada de gente. P***, eles são tão p*** que eles não... O cara que vai distribuir os inquéritos pro delegado, você tem lá 100, sei lá, 2 mil delegados da Polícia Federal. Você tem que escolher 10 caras, né? Do Moreira, que interessa a ele, vai pro João. Pro João. É, o Aécio vai pro Zé. Tem que tirar esse cara. Em nota, o senador Aécio Neves reafirmou que solicitou o apoio de Joesley para cobrir custos de sua defesa, já que não dispunha de recursos. O tucano também disse que foi surpreendido com a decisão do ministro Edson Fachin, que mandou prender Andréia e Fred, irmã e prima e primo dele. Aécio Neves disse que a única prioridade agora é preparar a defesa para provar o absurdo das acusações. Ele pediu o afastamento da presidência do PSDB, no lugar entra o senador Tasso Gereissati, do Ceará. A irmã do tucano, Andréia Neves, é considerada o braço direito e mentora política de Aécio. Andréia Neves foi presa no condomínio Retiro das Pedras, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita é de que ela tenha pedido dinheiro ao empresário Joesley Batista, dono do grupo JBS, em nome do irmão, Aécio Neves. Depois de presa, ela foi levada para a sede da Polícia Federal em Belo Horizonte, fez exame de corpo de delito e já está detida no presídio feminino Estevão Pinto. Em Minas e no Rio de Janeiro, nos endereços ligados a Andréia, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal recolheu materiais e equipamentos que vão passar por perícia. Segundo os investigadores, Andréia Neves tinha uma passagem comprada para Londres na noite de hoje. Andréia Neves é considerada o braço direito de Aécio. No período em que ele foi governador de Minas, entre 2003 e 2010, ela cuidou pessoalmente da imagem do irmão. Formada em jornalismo, ela também influenciou toda a comunicação da campanha de Aécio e dos seus aliados que o sucederam na disputa pelo Estado. Em abril, quando a revista Veja publicou uma reportagem de capa dizendo que a Odebrecht depositou propina para Aécio em Nova Iorque, Andréia Neves gravou um vídeo negando as denúncias e chorou. Eu gostaria de poder olhar no olho, desculpa, de cada pessoa que eu conheço, de cada amigo, de cada pessoa que acompanha o nosso trabalho, para dizer, é mentira e nós vamos provar. O procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, que atuava na Procuradoria Geral Eleitoral, também foi preso hoje na Operação Patmos. A Polícia Federal fez buscas no andar do prédio do Tribunal Superior Eleitoral, onde funciona a PGE. Vilela é suspeito de negociar propina para vazar informações de investigações sobre a Operação Greenfield, para a JBS. A Greenfield apura irregularidades em fundos de pensão que envolvem suposto favorecimento da Eldorado Celulose, um braço do grupo comandado pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS Friboi. O Supremo Tribunal Federal tirou o sigilo da gravação da conversa entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista. O áudio faz parte da delação premiada negociada entre a JBS Friboi e a Procuradoria Geral da República. A íntegra da conversa tem 39 minutos. Você vai ouvir dois trechos. Num, Temer concorda com a continuidade do apoio de mesada para Cunha em troca do silêncio do ex-deputado. O outro trecho mostra que Temer soube pelo empresário que tinha um procurador passando informações privilegiadas das operações da Polícia Federal e do Ministério Público. No primeiro trecho, envolve a compra do silêncio de Eduardo Cunha. Temer ouviu de Joesley que o empresário estava dando ao ex-deputado e ao doleiro Lúcio Funaro uma mesada na prisão para ficarem calados. Você te ouviu um pouco, presidente. Como é que está? Como é que você está nessa situação toda aí, Eduardo? É, eu queria falar assim, dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência da equipe ali, zerou, e tal, e tal, e tal, e ele foi firme, em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, tal, 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 pronto. Acelerei o passo e tirei da frente. O negócio dos vazamentos. Eu estou lá me defendendo. O que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Eu mantenho isso, viu? Estou no meio, também, eu estou segurando as pontas, estou indo. É o processo, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, assim, é investigado, eu não tenho ainda denúncia. Vamos ouvir novamente o trecho em que Temer diz para manter o esquema com Cunha. O negócio dos vazamentos. Eu estou lá me defendendo. O que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Depois, o diálogo continua, e o empresário diz a Temer que tem um procurador repassando informações ao grupo JBS. Eu consegui um procurador dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e eu lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Se eu der conta, tem o lado bom, o lado ruim. O lado bom é que dá uma esfriada até o outro chegar e tal. O lado ruim é que se vê um cara com raiva ou não sei o quê. O presidente Michel Temer falou pela primeira vez depois das denúncias envolvendo o nome dele e o grupo JBS. O presidente entrou com requerimento pedindo acesso à íntegra das delações da Operação Controle Braço da Lava Jato, mas resolveu se pronunciar mesmo sem autorização, que só veio no final da tarde. O tom do discurso foi de negação. Disse que não comprou o silêncio de ninguém e que não vai renunciar. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado, não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos e nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente. A investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo, demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Apesar de Temer ter negado as acusações no pronunciamento oficial, mais cedo, o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito da Procuradoria-Geral da República contra ele. Era por volta de duas da tarde quando o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito contra Michel Temer. O pedido era da Procuradoria-Geral da República. Nesse momento, Temer passava formalmente à condição de investigado. Apesar de já ter sido citado em várias delações anteriores na Lava Jato, esta é a primeira acusação feita durante o exercício do mandato de Temer. As delações de Wesley Batista, dono da JBS, e do irmão dele, Wesley Batista, divulgadas pelo jornal O Globo, são de março desse ano. As informações já homologadas pelo Supremo mostram, segundo os delatores, o presidente Michel Temer dando o aval para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, já preso e condenado na Lava Jato. Temer passou a manhã reunido a portas fechadas com ministros do núcleo político do governo. Todos os compromissos oficiais do presidente foram cancelados. A pressão era pelo tão esperado pronunciamento, dado depois das quatro da tarde. Antes do pronunciamento, o colunista Lauro Jardim publicava no site do jornal O Globo as primeiras imagens que mostrariam o pagamento de propina. De acordo com os delatores, as cenas mostram o deputado do PMDB, Rodrigo Rocha Lures, aliado de Temer, se encontrando com um dos diretores da JBS, Ricardo Saúde, em um shopping center de São Paulo. Para despistar possíveis olheiros, os dois seguem para um restaurante e depois para o estacionamento do shopping. No carro de Ricardo Saúde, segundo as delações, tinha uma mala com 500 mil reais em dinheiro. A dupla segue, então, para uma pizzaria no bairro dos Jardins. Na saída, Rocha Lures aparece deixando o local, carregando a mala preta com a quantia. De acordo com os delatores e o próprio jornal O Globo, os 500 mil reais eram apenas o primeiro de uma série de pagamentos mensais do suposto esquema. O valor total passaria de 480 milhões de reais ao longo de 20 anos. O dinheiro também, segundo os delatores, era propina para que o governo federal intercedesse em favor da JBS nas pendências que a empresa tinha junto ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Segundo o jornal O Globo, foi Temer quem indicou o deputado Rocha Lures para que ele tratasse diretamente com Joesley Batista sobre assuntos da JBS no CAD. Rocha Lures já foi chefe de relações institucionais quando Temer era vice-presidente e depois passou a assessor especial do próprio Temer quando ele assumiu a presidência. A Polícia Federal cumpriu hoje mandado de busca e apreensão na casa do deputado do PMDB em Curitiba. Devido às denúncias, ele foi afastado hoje do cargo parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal. Em São Paulo, também foram feitas buscas na casa e na empresa do coronel aposentado da Polícia Militar, João Batista Lima Filho. O coronel é amigo pessoal de Michel Temer. Objetos e documentos foram levados para a análise. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Você percebeu que há um personagem comum o impeachment de Dilma e esse grande desgaste sofrido pelo Temer com a delação premiada do Joesley Batista, dono da JBS? Pois é. O Eduardo Cunha, ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara, foi quem recebeu o impeachment da Dilma tornando possível que ela fosse deposta. Tanto que Dilma ficou espalhando o tempo todo. Até hoje ela vem com aquela conversa que foi uma vingança do Cunha. Pois é. Agora o Temer está sendo acusado de ter dado aval e quem ouve a gravação da conversa dele com o Joesley para que o Joesley continuasse pagando ao Eduardo Cunha pelo silêncio dele. Hoje, por coincidência, a mesma coisa que aconteceu foi que o Eduardo Cunha mudou de advogado e há um grande mistério na praça. Será que ele vai delatar? O que é que ele pode contar que já não esteja contido nas 78 delações premiadas dos executivos e ex da Odebrecht e agora nessa bomba de hidrogênio que é a delação do rapaz da JBS? E a pergunta que fica no ar é o seguinte. Se ele não está mais sendo pago pelo Joesley, quem é que poderá agora, com um bom dinheiro, porque parece que o dinheiro era bastante grande, segurar a boca de Eduardo Cunha? Outros capítulos da novela virão e eu estarei de volta terça-feira direto ao assunto interno. Segundo a revista Época, a JBS depositou cerca de 300 milhões de reais em propinas. A Lula e ao PT numa conta secreta controlada por Joesley Batista na Suíça. A propina era paga após vantagens ilegais obtidas pela JBS junto ao BNDES na gestão do PT. Era uma conta corrente dividida nas planilhas da JBS entre os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. As informações foram encaminhadas por Joesley à Procuradoria-Geral da República. Segundo disse Joesley, o dinheiro era sacado em nome de Lula e por ordem do ex-presidente, às vezes por meio do ex-ministro Guido Mântega e também em campanhas do PT em 2010 e 2014. O partido dos trabalhadores, Lula e Dilma, ainda não se manifestaram. Em São Paulo, as conversas gravadas do presidente Temer geraram protesto na Avenida Paulista, reunindo centenas de manifestantes e fechando a via para o tráfego. A exemplo do que aconteceu ontem, os manifestantes voltaram a se reunir no vão livre do MASP e depois vieram encaminhada aqui para a sede do escritório da presidência, que fica na Avenida Paulista. Agora à noite, todas as pistas ficaram bloqueadas para os carros nos dois sentidos, entre a Rua Bela Sintra e a Alameda Casa Branca. Durante este trajeto, o grupo gritou a todo momento palavras de ordem contra o governo federal e pedindo a saída imediata do presidente Michel Temer. Falaram em eleições diretas e também em renúncia. Nem a polícia militar e nem os organizadores estimaram o número de participantes. Além de São Paulo, outras capitais como Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte também registraram atos pedindo a renúncia do presidente Michel Temer. No Rio de Janeiro, a manifestação aconteceu na Candelária, no centro da cidade. A concentração começou logo após o pronunciamento do presidente Michel Temer, às quatro da tarde. Milhares de pessoas seguiram em passeata para pedir a saída imediata de Temer do governo. No início da noite, jovens mascarados entraram em confronto com a polícia. Em Brasília, manifestantes foram para o Congresso Nacional pedir a saída do presidente. O ato terminou no início da noite. Em Belo Horizonte, a mobilização começou no centro e o grupo seguiu em passeata. Os manifestantes comemoram a prisão da irmã de Aécio Neves, Andréia Neves. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Até amanhã. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site. Gazetaesportiva.com Barra Prova 9 de julho. Assista agora. Tudo seu.